Olá, Lauriane Reis e Roberto Drager. Meu nome é Fátima e eu falo aqui da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Hoje estarei contando, estou contando para vocês a minha história, como eu comecei a minha mercearia. A minha mercearia eu comecei dentro da minha cozinha. Hoje fazem exatamente dois meses que começamos. Dentro da cozinha ficamos menos de um mês, não, um mês ficamos na cozinha e hoje onde estou aqui fazem exatamente 23 dias que eu estou aqui. Aqui era a minha sala, tá? Aí nós arrumamos e montamos a nossa mercearia. Aqui eu vou mostrar para vocês, tá bom? E vou também falar o que foi que eu aprendi tanto com o Roberto quanto com a Lauriane, tá bom? Aqui então já vou mostrando para vocês. Aqui ó, é a entrada da mercearia. Vou mostrando para vocês como ficou boa. Aqui são minhas prateleiras que eu fiz, eu aprendi muito com o Simpa Lauriane, tá? É... A gente comprou as tábuas e a gente aqui reutilizou, ó... Lá na sucata, a gente fomos na sucata e compramos os fetos e reutilizamos para fazer economia, né? Para a gente ter mais dinheiro para poder comprar mercadoria, tá bom? Vou mostrando aqui para vocês. E aí Essa prateleira aqui atrás, ó, são os produtos de limpeza, né? Essa prateleira a gente já tinha, então a gente também está utilizando. Aí fizemos três prateleiras, né? Então trabalhamos aqui com leite, né? Essa parte assim de molho, lataria. Mais aqui embaixo tem bolacha, só que mais para frente, nesse espaço aqui que ficou, vou fazer mais prateleira, que já está ficando pequeno, né? Ó, aqui já é a parte do nosso escondimento, ela já está acabando também. Aqui, ó, é o nosso balcão, né? Também nós utilizamos, que a gente já tinha também, pintamos e fizemos o nosso balcão e o nosso caixa. As prateleiras. Aqui nós já estamos vendendo produtos da Elma Chips também. Vou mostrar também, vou mostrar também, vou mostrar para vocês a nossa bomboniere. Aqui não está dando para pecar, vou mostrar para vocês. Olha o tamanho, ó, esse é o tamanho que ficou a nossa prateleira. Ó, fizemos três partes também, tem mais embaixo também. Lá naquele canto, é que não está dando para mostrar, tá? Que nós estamos com a porta fechada, é a nossa bomboniere. O que a gente fez? A gente reutilizou também uma prateleira, cobrimos elas com, assim, cobrimos ela com retinha, né? Para tampar a frente. E eu estou fazendo tudo assim, que as dicas que a Laureana passou, sabe? É, comprando mercadoria, estou acrescentando os 30%, né? Em cima da mercadoria. E esse 30% é o nosso lucro e com esse lucro, os 30%, a gente está comprando mercadoria e a gente, o ensinante, a gente também está investindo, né? Aqui tudo foi comprado assim, tá? Sempre, assim, com os 30%, investindo também com o dinheiro, né? Com o restante. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, deixa eu ver se dá para pegar. Esse aqui é o nosso freezer, tá? Aqui o nosso freezer, a gente coloca geladão, que eu também faço geladão, né? Aqui, lá onde vocês estão vendo, nós estamos trabalhando também com o sorvete da Esquimoló. Vou mostrar aqui para vocês também, que eu também aprendi muito com o Roberto. Essa daqui, ó, é a nossa geladeira, né? Que a gente comprou também, aqui no momento, ó, a gente tem margarina, todinho, água de coco, né? Um supinho, os bolos de pote que eu faço. Mas aqui embaixo, ó, tem o refrigerante. A gente trabalha só com cerveja de latinha. E aqui, ó, tem os salgadinhos, tem os pães também. Foi outra coisa que eu aprendi também, isso eu aprendi com o Roberto, né? Ele ensinou assim, sempre você dispôr salgadinho do lado da geladeira. Porque a pessoa vem comprar, aí o que ela faz, né? Você vai comprar um suco, né? Um refrigerante, uma cerveja. Já tem um acompanhamento salgadinho também, né? Então, a gente já deixa aqui do lado, né? E no caso também, a margarina, né? Se a pessoa vem comprar o pão, ela vem comprar o pão. Né? Aqui a gente tem o pão, ó, tá vendo? Aí ela já lembra, vai ver que não tem margarina. Isso tudo eu aprendi com o Roberto, com as dicas dele, com as dicas também da Loriane. Né? Aqui é um comércio, assim, é uma mercearia de pai. Então, a gente que quis iniciar a nossa mercearia, igual eu falei, na cozinha, né? Como o espaço nosso tava ficando pequeno. Então, a gente resolveu investir aqui na nossa mercearia, que é nesse espaço. Que é um espaço de dois metros e meio de frente por seis metros, né? De comprimento. Tá ficando pequeno já, né? Então, a gente tem um pouquinho de tudo pra poder atender os clientes. Então, é o que eu falo, né? Dá certo, sim. É só você querer, né? Você ter bastante fé, bastante coragem, que você consegue. Tá bom? Quero aqui agradecer mais uma vez ao Roberto Drager. Agradecer à Loriane, né? Pelo incentivo, pelas dicas, né? Continuo acompanhando vocês. Espero estar sempre, assim, ajudando quem queira começar seu negócio. Meu muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.